Samba Chegou a sair do Dyson Zalas do meu país Tem muita história pra contar E o povo pede bi Samba Guardião dos nossos ancestrais Dança Que surgiu dos cativeiros Samba O batuque dos terreiros Não há quem possa falar Não há quem possa zombar de ti É só te descobrir É só te recompor É só te recantar O samba é a nossa tradição E também faz o mundo mais feliz O samba é verdade O samba é a nossa tradição O samba Guardião dos nossos ancestrais É só te descobrir É só te descobrir É só te recantar O samba é a nossa tradição E também faz o mundo mais feliz E também faz o mundo mais feliz O samba é a nossa feliz O samba é a nossa tradição 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 Música O samba é uma tradição Desvendar a poesia que há em você, dominando o meu ser, como a brisa do alvorecer, como o brilho da lua, tão bela e tão lua, no anoitecer. Juro me sentir um beija-flor, ao tocar esses seus lábios, a catedral do amor, do amor, e por mais que eu tente lhe dizer, pra mim não há outro desejo, a não ser você. Um olhar assim pra um tentador, é de enfeitiçar o vaginilador, podejar o prazer, de olhar sem bater, pra desvendar a poesia que há em você, me fazendo sofrer. Um olhar assim, encantador, diz o que os vagos não querem dizer, então mais uma vez, eu me pego a querer, quem já é da poesia que há em você, dominando o meu ser, como a brisa do alvorecer, Como o brilho da lua, tão bela e tão lua, no anoitecer. Juro me sentir um beija-flor, ao tocar esses seus lábios, a catedral do amor, do amor, e por mais que eu tente lhe dizer, pra mim não há outro desejo, a não ser você. Juro me sentir um beija-flor, ao tocar esses seus lábios, a catedral do amor, do amor, do amor, e por mais que eu tente lhe dizer, Pra mim não há outro desejo, a não ser você. Pra mim não há outro desejo, a não ser você. Lá, 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 O samba tá sempre no top, feito hip hop, rima e seduz Tem força e atitude de rock, tem jazz, foxtrot, funk, soul e blues É o ritmo, não cabe no loop, é o swing na trupe, é clínica geral Na mão provoca mil batuques, sem média, sem truques, faz o carnaval Na mão provoca mil batuques, sem média, sem truques, faz o carnaval É o groove correndo na veia, e o DJ sampreia, buscando a emoção Na balada a galera incendeia, do lounge ao mega, ele bomba o salão E o povo ligado na vibe, já sabe que é cyber e universal Meu samba tá sempre na moda, de quadra de roda, o mundo virtual Meu samba tá sempre na moda, de quadra de roda, o mundo virtual O samba é top, meu bem, é o look fashion que sempre cai bem É gig certa no balanço do trem, é mesmo um som que é irado É das minas e manos também O samba é top, meu bem, é o look fashion que sempre cai bem É gig certa no balanço do trem, é mesmo um som que é irado É cinismo, é das minas e manos também O samba tá sempre no top, feito hip-hop, rima e seduz Tem força e atitude de rock, tem jazz, rock-stotch, rock-sol e bruxo O ritmo não cabe no look, é surrinho e na fruta, é crílica geral Na mão provoca-me o barco, sem média, sem truque, faz um carnaval Aí na avenida sim Na mão provoca-me o barco, sem média, sem truque, faz um carnaval É o groove correndo na veia, o DJ sampleia, buscando a emoção Na balada a galera incendeia, do lado de Almeida, ele bomba o salão E o povo ligado na vibe, já sabe que é cyber e universal O meu samba tá sempre na moda, de quadra de roda ao mundo virtual O meu samba tá sempre na moda, de quadra de roda ao mundo virtual O samba é top, meu bem, é o look fashion que sempre cai bem É a gig certa no balanço do trem, é mesmo um som que é irado É das minas e manos também O samba é top, meu bem, é o look fashion que sempre cai bem É a gig certa no balanço do trem, é mesmo um som que é irado É das minas e manos também Vamos à partiqueira! Música 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 O samba é pop, meu bem É o look fashion que sempre cai bem É a diga e certa no balanço do trem É mesmo um som que é irado É das meninas e manos também O samba é pop, meu bem É o look fashion que sempre cai bem É a diga e certa no balanço do trem É mesmo um som que é irado É das meninas e manos também O samba é pop, meu bem É o look fashion que sempre cai bem É a diga e certa no balanço do trem É mesmo um som que é irado É das meninas e manos também O samba é pop, meu bem É o look fashion que sempre cai bem É a diga e certa no balanço do trem É mesmo um som que é irado É das meninas e manos também É a diga e certa no balanço do trem É a diga e certa no balanço do trem É a diga e certa no balanço do trem É a diga e certa no balanço do trem É a diga e certa no balanço do trem E agora, corre atrás Porque mudou, vai embora Maria não volta mais Maria saiu, volta fora Mali Cuiá se mandou Pé na estrada amargurada Sua mágoa, sua dor Pra sua felicidade Maria se arrumou E agora cheia de chamego Já tem outro negro e você dançou Porque mudou, vai embora E agora, corre atrás Porque mudou, vai embora Maria não volta mais Porque mudou, vai embora E agora, corre atrás Porque mudou, vai embora Maria não volta mais Maria era linha de frente Pegava o batente sem reclamar Maria muito inteligente Menina carente Veio do Ceará Maria nasceu lá na roça Andava em carroça e carro de boi Agora você é quem chora Mandou, vai embora E Maria se foi Porque mudou, vai embora E agora, corre atrás E agora, corre atrás Perdeu, perdeu Não adianta chorar o ex-terno Maria não volta mais Porque mudou, vai embora E agora, corre atrás Só que mudou, vai embora Porque mudou, vai embora Tá vendo só Maria não volta mais A dor da saudade de mar E essa vagabundo chega a chorar Maria não volta mais Porque mudou, vai embora Ela não volta mais Ela não está sabendo Que me perdeu, vai embora Porque mudou, vai embora Não adianta chorar o ex-terno Maria não volta mais Que mudou, vai embora Maria não volta mais Maria não volta mais Maria não volta mais Resistir Que a missão do artista é a emoção É sofrer em cada coração Nobre sentimento alheio Vem de nós resistir As barreiras que se encontraram Resistir a uma religião Luta que emana do povo Vem de nós resistir Se a função do sistema é calar Resistir Se na febre tua mão quer errar Resistir Essa causa merece atenção Resistir Feito um grito de libertação Resistir Contra o domínio em cruéis invasões Contra os acordos de más intenções Contra a semente da dor em nosso chão Resistir, educar, ensinar, conduzir É plantar, reformar, dividir É com amor construir Uma nação Resistir Educar, ensinar, ensinar, conduzir É plantar, reformar, dividir É com amor construir É com amor construir Nobre sentimento Nobre sentimento alheio Vem de nós Resistir Existir As barreiras que se encontram Existir é uma religião Amor Toda a queemana do povo Vem de nós Existir Existir Se a função do sistema é calar Existir Existir Se na febre tua mão quer errar Existir Existir Essa causa merece atenção Existir Existir Feito um grito de libertação Resista Contra o domínio em cruéis invasões Contra os acordos de más intenções Contra a semente da dor em nosso chão Resistir, educar, ensinar, conduzir É plantar, reformar, dividir É com amor construir uma nação Resistir, educar, ensinar, conduzir É plantar, reformar, dividir É com amor construir uma nação Resista 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 Resistir, educar, ensinar, conduzir Resistir, educar, ensinar, conduzir Música Brasileiro e africano Brasileiro e africano Deu um sol gerundiano Que beleza que surgiu Transformou o cotidiano Enriqueceu nossa cultura Vocabulário do Brasil Brasileiro e africano Brasileiro e africano Deu um sol gerundiano Que beleza que surgiu Transformou o cotidiano Enriqueceu nossa cultura Vocabulário do Brasil Muleque catimpa calango Cantando ligeiro Na Buda que suba caçamba Vem no gingado maneiro Na banda que manda o bamba Vem no tambor de banzeiro Crioula sambando no samba Tem o balaio parceiro Rebolado da bolada na ginga No ecoar do meu pandeiro Tem galinha de angola Tem pinga Tem timba, tem ponga Calimba e tampa no terreiro Rebolado da bolada na ginga No ecoar do meu pandeiro Tem galinha de angola Tem galinha de angola Tem pinga Tem timba, tem ponga Calimba e tampa no terreiro Tem mandiga pra limpar Capoeira Oba Quem quiser pode chamar Capoeira Tem o canto e patoar Versadeira Na cantiga dizia Tem mandiga pra limpar Capoeira Oba Quem quiser pode chamar Capoeira É Tem o canto e patoar Versadeira Na cantiga dizia Brasileiro e africano Deu um sonho Jerudiano Que beleza que surgiu Transformou o cotidiano Transformou o cotidiano Enriqueceu nossa cultura Vocabulário do Brasil Vocabulário do Brasil Brasileiro e africano Brasileiro e africano Deu um sonho Jerudiano Que beleza que surgiu Transformou o cotidiano Transformou o cotidiano Transformou o cotidiano Enriqueceu nossa cultura Vocabulário do Brasil Capoeira Tem o canto e patoar Capoeira Tem hoga, tem patoá Rezadeira Na cantiga de sinhar Tem mandiga pra limpar Capoeira Tá dormindo, rapaziada? Quem quiser pode chamar Capoeira Tenho medo não Tem hoga, tem patoá Rezadeira É isso mesmo, é com a gente Na cantiga de sinhar Transilene e africanos Deu um sol gerundiano Que beleza que surgiu Transformou o cotidiano Transformou o cotidiano Enriqueceu nossa altura Vocabulário do Brasil Eita! Salve o povo brasileiro! Sei que um dia já vê Algum lugar Pra quebrar este encanto Entre Búzios e Santos Entre Búzios e Santos Sei que um dia já vê Algum lugar Pra quebrar este encanto Entre Búzios e Santos Entre Búzios e Santos Uma bahia, uma praia, um ar Um refúgio, um recanto Entre Búzios e Santos Entre Búzios e Santos Pra alegria, desmoralizados Lamentos e prantos Entre Búzios e Santos Entre Búzios e Santos De Cabo Frio a São Sebastião Tanto sustos e espantos Maricá, Paratim, Perequeu E os desvios são tantos Saquaremo, Batuba, Marcuba Barras e Barrancos Caíça nas aldeias Quilombos, Mazomos e Pantos Mais um dia já vê Ao lugar de machucado, entre puzos e santos, entre puzos e santos Uma bahia, uma praia, um arco-quecado, entre puzos e santos, entre puzos e santos Pra alegria desmoralizar os lamentos e prantos, entre puzos e santos, entre puzos e santos De Cabo Frio a São Sebastião, tantos sustos e espantos Maricá, Paraty, Peleque, os desvios são tantos Sacuarembu, Batuba, Macumba, Barras e Barrancos Caíça nas adeias de lombos, mazombos e bantos Mais um dia de haver um lugar entre búzios e santos Mais um dia de haver um lugar entre búzios e santos 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 Sei que um dia, sei que um dia de haver um lugar vai chegando Entre búzios e santos Entre búzios e santos Entre búzios e santos Alô, bachada santista Que bachada que entende a noite com ele A breve búzios e santos Que búzios e santos Vives em meus sentimentos, Dentro do meu pensamento, Nossos momentos vividos, Nunca serão esquecidos, Muito além da própria vida, Dessa minha alma sofrida, Como falar desse amor, Que o meu cantar se inspirou, E traz a felicidade, Carrego em ti meus anseios, Teus medos são meus receios, Juntos na reza e louvor, Na crença febre rancor, Somos mistério e mar, No infinito do olhar, Trago tua dor como herança, Curas meu ódio e vingança, Por onde o tempo passou, Por onde o vento soprou, Seguimos sempre a sonhar, Por sermos tão fiéis, Aos nossos ideais, No avesso em que tu és, Encontro a minha paz, É como um dom de Deus, É como um dom de Deus, O amor, Bendito a lhe ofertar, Dentro de mim teu lugar, Porque vivos em que eu sentimento, Dentro do meu pensamento, Nossos momentos de vida, Nunca serão esquecidos, Com a vida da minha vida, Dessa minha alma sofrida, Como falar desse amor, Que o meu cadastro espelou, Que traz a felicidade, Carrego em ti meus ansiosos, Teus medos são meus desejos, Juntos na reza e louvor, Na crença, febre e rancor, Somos mistérios do ar, No infinito glória, Trago da dor como herança, Por onde o tempo passou, Por onde o vento subiu, Seguimos sempre a sonhar, Por sermos tão fiéis, Aos nossos ideais, No avesso em que tu és, Encontro a minha paz, É como um dom de Deus, O amor, Bendito a lhe ofertar, Dentro de mim teu lugar, É como um dom de Deus, O amor, Bendito a lhe ofertar, Dentro de mim teu lugar, Música No pomar da vida, nada nasce a toa Onde tem laranja podre, também tem laranja boa No pomar, no pomar, no pomar da vida Falei no pomar, nada nasce a toa Onde tem laranja podre, também tem laranja boa Seu Carlão do Perújo Menina bonita, de vida fácil de se dizer Esta sociedade ingrato, nunca soube lhe compreender Jogada na rua, passando fome Com quatro filhos pedindo pão Enquanto a porta fechada caiu na prostituição No pomar, no pomar No pomar, no pomar, no pomar, nada nasce a toa Onde tem laranja podre, também tem laranja boa Ser macaco era um malandro compadre, sanguinário cruel pra caramba Mas sempre me respeitava, quando ele vinha no samba Com dois parabéns na cintura, dizendo pra todo esse é meu destino Essa sociedade ingrata, quem me deu esse caminho No pomar, no pomar, no pomar, nada nasce a toa Onde tem laranja podre, também tem laranja boa No pomar, no pomar, no pomar, nada nasce a toa Onde tem laranja podre, tem laranja boa Vai levantar a poeira, vai levantar Vamos gente, boa! Vai levantar a poeira, vai levantar a poeira, vai levantar a poeira, vai levantar Fala, Magno! Tem uma roda de samba, calma que viola não pode faltar Nem parte dele improvisando, pra ioiô e pra iaiá Tem uma roda de samba, quem samba pode chegar Vai dançar a parte do lado, fazendo a poeira, levantar a poeira Vai levantar a poeira, vai levantar a poeira, vai levantar Vai levantar a poeira, vai levantar a poeira, vai levantar Vai pentear! Sou poeira, sou poeira, mas não sou poluição Sou o samba verdadeiro, sou o samba pé no chão Sou poeira, sou poeira, por isso ninguém me segura Trago o samba na veia, pois eu sou da saracura Vai levantar a poeira, vai levantar a poeira, vai levantar Vai levantar a poeira, vai levantar a poeira, vai levantar A Vila Matilde é quem vai chegar Poeira, vai levantar a poeira, vai levantar a poeira, vai levantar a poeira, vai levantar Quem mandou vai dizer Quem mandou você não saber de quem Quem mandou você não saber de quem Quem mandou, quem mandou Quem mandou você não saber de quem Quem mandou você não saber de quem Praticamente era tudo diferente, não pegava no batente, era só folia Mas de repente ficou tudo diferente, sua vida, o miseré e a sua agonia Antigamente era tudo diferente, não pegava no batente, era só folia Mas de repente ficou tudo diferente, sua vida, o miseré e a sua agonia Quem mandou você não saber de quem Quem mandou você não saber de quem Quem mandou, quem mandou Quem mandou você não saber de quem Quem mandou você não saber de quem Quem mandou você não saber de quem Antigamente era tudo diferente, não pegava no batente, era só folia Mas de repente ficou tudo diferente, o avô no misericórdia é só agonia Praticamente era tudo diferente, não pegava no patente, era só agonia Mas de repente ficou tudo diferente, o avô no misericórdia é só agonia Quem tem que sofrer? O amor você não sabe Obrigado quem tem de nós de vez, foi mais uma oportunidade Quem manda vai dizer? O amor você não sabe Salve a melhor guarda da Nene É isso aí, rapaziada Epa, que beleza, vou pegar o trem de prata, vamos lá pra Barroa Funda agora Se você for, se você for, se você for, se eu for, se eu for, se eu for, se eu for Camisa verde e branca Me leva, me leva a luz Se você for, se eu 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 for Eu vou, aonde você for Dançou a noite inteira comigo Dançou a noite inteira comigo Deixar-me para ser notada Agora, repentinamente, diz que vai embora Como ficarei nessa situação Me leva, amor Me leva, me leva, me leva, amor Eu vou, aonde você for Me leva, me leva, amor Eu vou, aonde você for Fala, Maurício Quero ouvir O povo cantar o samba brasileiro E sambar Levantando a poeira do terreiro Quero ouvir Quero ouvir O povo cantar o samba brasileiro E sambar E sambar Levantando a poeira do terreiro Sambando Sambando Eu levo a vida feliz O samba é a vida que eu sempre quis Sambando Sambando Eu levo a vida feliz O samba é a vida que eu sempre quis O iapoque ao chui Samba igual eu nunca vi Esse é o ritmo quente Que mexe o corpo da gente E deixa a galera cantando assim Feliz Esse é o ritmo quente Que mexe o corpo da gente E deixa a galera cantando assim Todo mundo, todo mundo, todo mundo Sambando 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 Olha aí gente É a filha do Rio da velha quadra Sambando Da Pê Luz Da Pai Pai E se não 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 se não, se não 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 se Fui bandido E da vida bandida Saí sem vacilo Pois entrei consciente Que o crime é o bicho É aquilo E quem pula no bonde Conhece a real Lá no morro isso é normal E bandido Quanto mais é responsa Mais é perseguido Vagabundo quer mais encontrar Um motivo Pra te pôr no vacilo O amigo pedindo pra eu Assumir e assumir Tive dias de glória Mas tudo tem fim De repente a polícia toda atrás de mim E a sociedade A me detestar Uma par de inimigos Querendo meu fim Eu sentindo na pele Que ia rodar E rodei E rodei E é por isso que hoje Eu estou aqui Amargando o peso Da minha sentença Ao contrário daquilo Que essa gente pensa Com o crime aprendi Com o crime aprendi Com o crime aprendi De um vinho Um adereço Um salve pra você Que pense É com o meu simão Cê é da hora então Que arruma a chance A chance da mudança Esperança e revanche A chance de mostrar O talento que cê tem Eu torço por você Pelos seus rapazes também Quero o seu bem E que você seja feliz Cê vivete Sua preta Seu castelo A planta e a raiz O que me diz respeito Me sinto honrado E escrever essas palavras Pra você meu aliado E é por isso que hoje Eu estou aqui Amargando o peso Da minha sentença Ao contrário daquilo Que essa gente pensa Com o crime aprendi Que o crime não compensa Pois é irmão Estamos na luta Estamos na guerra Estamos andando Pelas ruas de terra Pelas ruas de asfalto Arranha-céus Prédios altos Pedra, concreto Corações gelados Determinados e frios Pois é Sobram poucos Sobram loucos Sobram você Eu e alguns outros No meio de tanta covardia Noite e dia Rebeldia Estamos na sentinela Sempre Sendo a muita coela Moça A muita coela No meio do asfalto No meio das ruas Da favela Na sequela Pois é Acompanhado dela A mulher A fé Sim que é VDIROCK Racionais Salve Zona Norte Salve Zona Oeste Pois é O rap é compromisso Uma viagem Já dizia a sabotagem O samba O samba é a nossa raiz Quinteto Que me diz Salve São Mateus Salve Santo Amaro Quinteto Irracionais Resistindo sempre Quinteto Que beleza gente Agora vai ficar bom Agora vai ficar bom hein Essa vai pra todos os orgãs do Brasil O povo do Axé assim Mão negra Mão negra Mão negra Mão negra Mão negra do Congo Saravá É o organ que vovó confirmou Mão negra Mão negra Mão negra do Congo Saravá É o organ que vovó confirmou Vovó é quem sabe das coisas Vovó sabe em quem confiar Que não gosta de ver vacilação De cambano que só quer curiar Vovó também não gosta no terreiro De cambano que é namorador Pois só pode dar banho na buzença O organ que vovó confirmou Mão negra Mão negra Mão negra É o organ que vovó confirmou Vamos lá Mão negra Mão negra Mão negra do Congo Saravá É o organ que vovó confirmou Ele prepara o prato do AG1 Ele firmou o ponto no Congar Sabe dobrar no barra vento No rumo, no rupi e no batá Conhece os velhos fundamentos Mão negra do Congo Saravá É o organ que vovó confirmou E só corta pro santo no terreiro O organ que vovó confirmou Mão negra Mão negra Mão negra É assim que tem que ser Mão negra do Congo Saravá É o organ que vovó confirmou Sabe os terreiros do Brasil Mão negra Mão negra A chapa É o organ que vovó confirmou Respeitado em qualquer terreiro Seja Cuba, Recife ou Salvador É o terror desses pais Mães de santo Marmoteiro cheio de caô, caô É o organ confirmado No preceito Legitimo filho de Xangô Conte palma pro nego Sacopeba O organ que vovó confirmou Mão negra Mão negra O organ como saravá É o organ que vovó confirmou Mão negra Mão negra O organ como saravá É o organ que vovó confirmou Mão negra O organ como saravá É o negra que vovó confirmou É o negra que vovó confirmou Olha aí, sapopemba, agora eu quero ouvir você cantar aquela zoela lá de Angola pra gente Diga lá! 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 A lembrança me faz sonhar, com esse bem que a vida Tem pra oferecer, mas tanta gente é vida Fingindo não saber, com esse bem que a vida Tem pra oferecer, mas tanta gente é vida Fingindo não saber Também novos e antigos, agitando a multidão Choros e canções a não encher de emoção Recitante envolvente, sem ninguém pra comandar Dava o amigo, desejo feliz de amar Sem mais novos e antigos, agitando a multidão Choros e canções a não encher de emoção Recitante envolvente, sem ninguém pra comandar Dava o amigo, desejo feliz de amar Vem, venda a lirar Já se mantém, venda a lirar Vem, venda a lirar Vem, venda a lirar Vem, venda a lirar São Mateus, hoje venho te exaltar Digo com sinceridade, tu és a verdade do meu dia a dia São Mateus, ainda aguardo na lembrança Os meus tempos de criança, tudo aquilo que vivi Aprendi a batar Entre os mais velhos fazer um samba São Mateus, tu és o meu tesouro, tu és o meu peço de ouro Aprendi a batar Entre os mais velhos fazer um samba São Mateus, tu és o meu tesouro, tu és o meu peço de ouro Aprendi a batar É bom ressaltar a beleza do lugar É sempre bom falar do nosso habitat Volta a casca! Eu que sou fruto do meio, não tenho receio de afirmar Sou São Mateus e posso dizer que sou de lá Eu que sou fruto do meio, não tenho receio de afirmar Sou São Mateus e fale quem quiser falar Sou São Mateus e fale quem quiser falar Sou São Mateus, nem não é essa não há É isso aí rapaziada, vamos atravessar a cidade de um Lapa Zona Sul Salve São Camaro, é o Samba da Vela na área Bonito casca São Mateus, salve o berço do samba E salve a comunidade do Samba da Vela Vamos nós! Dei meu coração ao lindo manto azul e rosa do Samba da Vela Dei minha emoção, minha razão, minha paixão, eu sou parte dela Cada oração, cada poema, entreguei para ela Sou fiel à luz, divina luz, que ilumina a mente de cada poeta Sou fiel à luz, divina luz, divina luz, ilumina a mente de cada poeta Foi por essa chama que hoje inflama A alma de tantos compositores Cantas e tem velhos, cantos de sabor E mesmo assim, o samba ainda floresce Vamos nós! Dei meu coração ao lindo manto azul e rosa do Samba da Vela Dei meu coração ao lindo manto azul e rosa do Samba da Vela Dei minha emoção, minha paixão, eu sou parte dela Cada oração, cada poema, entreguei para ela Sou fiel à luz, divina luz, que ilumina a mente de cada poeta Sou fiel à luz, divina luz, que ilumina a mente de cada poeta Divina luz, que ilumina a mente de cada poeta Divina luz, que ilumina a mente de cada poeta Parabéns, comunidade do Samba da Vela Viva os seus dez anos de existência Viver Laraiaraiá O objetivo é viver Laraiaraiá Nosso futuro de glória Já temos nossa história Pra dizer Que vamos sobreviver Laraiaraiá Laraiaraiá Viver Laraiaraiá Laraiaraiá O objetivo é viver Laraiaraiá Laraiaraiá Nosso futuro de glória Já temos nossa história Pra dizer Que vamos sobreviver Viver nossas raízes As nossas diretrizes Dos sonhos Dos sonhos não podemos esquecer Pois somos aprendizes Buscamos na origem do samba Laraiaraiá A mamãe A mamãe diz Viver Laraiaraiá Viver Laraiaraiá Viver O objetivo é viver Laraiaraiá Nosso futuro de glória Laraiaraiá 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 Láaraiá Lá, 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 Valeu Vitor Pessoa, valeu Maurício de Oliveira, salto em casca só bateu, valeu Marvino Sousa, essa é a força do salto, resistindo o céu. Valeu Vitor Pessoa, valeu Marvino Sousa, essa é a força do salto, resistindo o céu.